Voltamos para o segundo bloco do Produtor Quer Saber que hoje nós estamos falando sobre exportação de animais vivos. Estamos com o presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Animais Vivos, da AbreAve, Ricardo Barbosa. Ricardo, no primeiro bloco nós temos um panorama aí como é que está esse mercado, um pouco da história. Agora, dentro dessa realidade, dentro desse cenário mundial, a Austrália é o grande player hoje desse mercado? Sim, ela é o principal exportador de gado vivo. Tem muitos anos que ela faz isso. Ela tem uma legislação muito consolidada e na Austrália absolutamente qualquer pecuarista que você perguntar de exportação de gado vivo, ele sabe como funciona a cadeia. Ele pode não ser um exportador, mas ele sabe como funciona a cadeia. E fora isso, pelo fato do status sanitário deles ser muito bem controlado, muito bem monitorado, eles são um excelente exemplo a ser seguido do que diz respeito à exportação de gado vivo. Então, existem inclusive empresas australianas que já contactaram o Brasil, já operaram no Brasil, e empresas brasileiras que já foram à Austrália a entender como funciona a operação. Então, a gente se espelha muito neles nisso e a gente acredita que a gente vai fazer uma exportação com a mesma qualidade deles em muito pouco tempo. Agora, no caso dos animais vivos, as principais barreiras são comerciais ou ainda são sanitárias? A barreira sanitária, quando você gera a situação de que a gente tem uma longa fronteira terrestre, de que a gente tem um histórico de aftosa, por mais que isso está muito bem dominado, muito bem monitorado, as informações chegam nesses países de forma muito distorcida. Então, num exemplo breve, numa visita que eu fiz ao México, conversando com uma pessoa do Ministério da Agricultura, ele foi cético em dizer que não dá para importar do Brasil porque o Brasil tem aftosa. Então, ele tem um delay aí de pelo menos 8 anos, 10 anos aí, que ele não está sabendo o que está acontecendo. E ele tem acesso a essas informações, mas no dia a dia, eu acho que esse status sanitário está muito mais em a gente conseguir mostrar melhor ou mostrar sempre o quão bom é o nosso controle sanitário. Isso é um trabalho que tem sido muito bem feito pelo Ministério da Agricultura e está caminhando numa velocidade razoável. E do ponto de vista comercial, quais são os principais entraves? Nós estamos num país onde a gente tem um câmbio muito flutuante e todas as negociações são feitas em dólar. Então, é impossível a gente desconsiderar isso dentro do negócio. Então, dá para a gente relacionar com a economia do país, nem tanto com a economia do preço do boi. Não é isso, não é o mercado do gado, mas sim a flutuação da nossa moeda. E o outro ponto é que não adianta, nós temos 220 milhões de cabeças e grande parte desse gado é Nelore. Então, os principais importadores hoje, a gente tem todo um trabalho de apresentar o Nelore para eles, de fazer eles entenderem que o gado que a gente tem é esse. Não que nós não tenhamos um percentual grande de animais que são mestiços leiteiros, animais que são de raças europeias, os meios-sangue, não? Tudo isso eles conseguem entender. Mas a gente tem um longo caminho comercial de consolidação do nosso produto. Dá para dizer ainda que a gente tem desafios em vender mais o que a gente tem, ao invés de vender o que eles querem comprar. Eu acho que a frase legal é essa. Ah, entendi. Então, e de que forma nós podemos, justamente, como você falou que já tem necessidade, né? De melhorar a divulgação do nosso produto lá fora. Então, isso aí tem um grande trabalho a ser feito pela própria iniciativa privada, né? As empresas, elas estão todo dia nessas negociações, trazendo as pessoas dos países, compradores, visitam fazendas. E é impossível, é impossível uma pessoa visitar uma fazenda no Brasil e ver o nosso gado e não gostar. Porque, por analogia, a gente trata muito bem nossos animais. A forma com que o pecuarista brasileiro, ele trata os animais, tanto na fazenda, como no curral, como no frigorífico, como na estrada, por analogia, a gente faz um dever de casa muito legal, sabe? Então, é questão muito mais da gente conseguir mostrar isso pra eles, sabe? Fica isso. Justamente essa é a pergunta em relação agora ao bem-estar animal, né? Como é que o setor trata essa questão no pré-abate, no transporte dos animais? Existe algum atendimento veterinário durante essa viagem? Perfeito. A sua pergunta, ela é muito pertinente e está muito em voga no momento, né? Os animais que eles vão ser exportados, como a gente falou, a gente recebe ele de várias fazendas, recebe eles numa propriedade absolutamente preparada pra fazer a preparação desse animal. Então, existem normas ou regras de curral, de balança, de brete, os funcionários eles têm que ser treinados, todos eles catalogados. E normalmente o que a gente procura fazer? A gente procura, nesse período de quarentena que o próprio nome diz, é pra preparar os animais pra serem embarcados, a gente padroniza a alimentação de todos eles, eles vieram de vários lugares comendo cada um um tipo de alimentação. Ali a gente usa aquele momento, para além de fazer os exames, padronizar a alimentação, que quando esse animal entrar dentro do barco, ele vai receber uma alimentação que em termos de níveis nutricionais ela é muito parecida. Então, esse animal, a gente faz todos os exames, prepara ele do ponto de vista nutricional também, os transportes seguem várias regras com relação à quantidade de animais, com relação ao horário de viagem, existem várias regras. E depois que esse animal chega no barco, ele tem um ambiente muito agradável, que a partir do momento que o segmento ele for se difundindo, vamos ter outras oportunidades, você está convidado a visitar um barco o dia que a gente for fazer uma próxima exportação, alguém da nossa associação, e onde esses animais lá, os barcos são climatizados, a alimentação é saudável e a água é fresca, basicamente. Isso é importante. Agora, quais são os pontos que nós temos hoje de saída disso? O litoral paulista e o Pará, basicamente, quais são os pontos que você tem de partida hoje, preparados com essa estrutura? Isso. Os portos que hoje esses animais estão saindo por via marítima é o porto de Vila do Conde, em Belém, certo? O porto de São Sebastião, em São Paulo, e o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Esses portos, eles, no momento dos embarques, eles têm uma atuação do pessoal do Ministério da Agricultura. Então, aquele lacre que eu falei que os caminhões recebem... É na fazenda lacrada. Uma pessoa do Ministério lacra o caminhão e uma pessoa do Ministério deslacra o caminhão no momento do embarque. Então, é tudo muito bem monitorado, onde, nesse pré-embarque, no porto, além de conferir o ambiente que esses animais chegaram, fazer uma visita no barco e entender se esse barco está preparado, toda a parte documental de exportação e a parte relacionada aos exames, toda ela tem que ser conferida a fio para evitar qualquer tipo de problema. Aqui tem todo um esquema na questão do transporte, no caso do caminhão, para entrar no navio. Existe todo um procedimento técnico para isso também? É. Ele é técnico, mas ele é muito simples. Na verdade, os barcos, nesses portos que estão preparados para isso, eles têm, na verdade, o embarcador, como a gente tem na fazenda, no curral, existe um embarcador do barco. Então, o animal, ele sai do caminhão e já vai direto para o barco. Existe, nesses mercados, quando o navio é carregado, você tem diferentes aspectos, como para reprodução, para abate, para engorda? Vocês têm isso no mesmo navio ou o tratamento é diferenciado nessas categorias? Eu te digo que, por questões comerciais, é muito difícil a gente carregar animais com objetivos diferentes no mesmo barco. É possível, mas é difícil, porque os protocolos sanitários, eles são diferentes para cada tipo animal, para o abate, para a engorda e para a reprodução. Então, se você for carregar tipos diferentes de animais no mesmo barco, você tem que fazer o protocolo sanitário do mais exigente. Então, na verdade, entendendo que um animal para reprodução, os exames que a gente tem que fazer são uma quantidade, um custo maior, em detrimento aos de engorda, eu tenho que fazer os exames para a reprodução dos animais de engorda. Ou seja, os animais, eles têm que embarcar todos com o mesmo status sanitário. Então, isso comercialmente acaba inviabilizando. O custo é maior. O custo fica maior. É possível, mas é difícil. Tem que fechar o carregamento da mesma categoria animal. Da mesma categoria. Fecha a venda, fecha com o produtor, fecha com a questão da quarentena. Quer dizer, não é um mercado tão simples de fechar essa cadeia, esses elos. Não, não é simples, não. Não é simples e eu acho que, como eu falei dos desafios do segmento, eu acho que a partir do momento que esse segmento estiver cada vez mais consolidado, mais pessoas vão entender como funciona. Acredito que nos ouvintes aí, nos espectadores, tem várias pessoas que, de alguma forma, têm relacionamento com alguém no Pará ou são produtores no Pará. No Pará, a maioria dos produtores se não exporta, mas já ouviu falar da exportação. Então, se você perguntar para um pecuarista no Pará se exportar boi é bom, ele vai falar para você que é bom porque é uma alternativa. É uma alternativa. Não que ele vai exportar, mas isso acabou mexendo muito no mercado do estado do Pará. Quais as dicas, então, para quem quer iniciar ou entrar nesse mercado? Eu acho que as associações têm os sites ativos na internet. O Ministério da Agricultura tem um site onde ele gera várias informações a respeito do assunto também. E o que eu acho que o pecuarista que ele tem interesse em exportar, ele tem que fazer o dever de casa e entender melhor da cadeia. Então, o que é o entender melhor a cadeia? É entender quais são esses protocolos, quais são os países de destino, entender quais são o peso e a idade ou tipo racial que esse mercado mais procura. Então, nós da Abreave, como as outras associações, estão preparados para poder fazer esses esclarecimentos e nos momentos das exportações, essa pessoa está capacitada para poder participar da cadeia. Tá certo. Eu agradeço, então, a participação do presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Animais Vivos, Abreave, Ricardo Barbosa. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.